Olá, seja bem-vindo ao grupo FisioWork Educação em Saúde e Movimento. Meu nome é Aniel Rodrigues, eu sou fisioterapeuta. Estou com vocês toda semana trazendo muito conteúdo sobre fisioterapia cardio-inspiratória no Instagram e também no nosso canal do YouTube. São conteúdos de alta qualidade e de forma gratuita. Então curte a nossa página no Instagram e se inscreva no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre a prescrição de exercícios físicos nos programas de reabilitação. O programa de exercícios é composto por alguns componentes, levando em consideração alguns pontos muito importantes, sendo eles a frequência de treinamento, que deverá ser de no mínimo três vezes na semana e é importante que a gente sempre estimule o paciente a realizar outros tipos de atividades por pelo menos todos os dias da semana. Entre essas atividades a gente pode citar corridas, caminhadas, subidas e descidas de escada. A duração de cada sessão, que se orienta a ser realizada de 40 a 60 minutos. A intensidade de treinamento, que pode ser controlada pela frequência cardíaca de treinamento. Nessa estratégia a gente busca realizar exercícios prescritos entre 70 e 90 por cento da frequência cardíaca máxima do paciente, alcançados nos testes e nas avaliações. É comumente utilizado também a frequência cardíaca de reserva, utilizando-se da forma de carbonem, onde vai ser utilizada uma frequência cardíaca de 50 a 80 por cento da frequência cardíaca de reserva. A fórmula de carbonem é a seguinte, frequência cardíaca de treinamento, que é igual à frequência cardíaca de repouso, mais 0,5 a 0,8, que seria o equivalente à porcentagem, né, vai ser escolhida uma dessas porcentagens, vezes a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. A percepção subjetiva de cansaço, de esforço, ela também vai ser mensurada através da escala de Borg, tá? A especificidade do treinamento também, né, treinar grupos musculares mais específicos, mais isolados, de acordo com as demandas diárias de cada paciente, também entra entre um desses quesitos. Em relação aos componentes de cada sessão, iniciamos pelo aquecimento, que é um momento em que realizamos exercícios de forma mais lenta, para posteriormente aumentar as repetições e a intensidade desse treinamento. Depois de 5 minutos aproximadamente de aquecimento, vai ser realizado um aquecimento um pouquinho mais intenso, né, onde a gente vai incluir um trote, né, por exemplo, uma corrida ou uma caminhada um pouco mais vigorosa, né, algum outro exercício de maior intensidade, que vai ter uma duração média de 1 a 3 minutos. O treinamento, propriamente dito, é a segunda parte, que pode ser realizado com cicloergômetro, esteiras, bicicletas ou simplesmente uma caminhada ou um trotezinho livre, mas com supervisão do profissional. Habitualmente, se começa com um treinamento de curta duração, em média 15 minutos, né, durante a primeira, segunda sessão, com uma progressão semanal, né? Essa fase, ela deve estar associada ao tempo e à intensidade do exercício, de acordo com a capacidade e avaliação do profissional para cada paciente. A frequência cardíaca de treinamento, ela vai ser determinada de acordo com o método de prescrição, né, e o resultado dos testes de avaliação e de exercício, como a gente já comentou anteriormente. E o objetivo vai ser sempre atingir e manter essa frequência cardíaca, né, durante a execução dos exercícios aeróbicos e também durante a execução dos exercícios de fortalecimento ou também de flexibilidade. A terceira e última parte é a volta à calma, né, que deve se levar em conta que nos últimos, que são os últimos minutos do atendimento, né, o paciente, ele deve recuperar a frequência cardíaca inicial e também a pressão arterial inicial. O método utilizado, geralmente, para conseguir esse objetivo, é trazer alguns elementos, como a redução gradual da carga, né, de exercício aeróbico, fortalecimento ou de flexibilidade, utilizar o alongamento, né, um repouso na cadeira ou num colchonete e também trazer alguns exercícios respiratórios. Em relação aos tipos de exercício, tá, os exercícios, eles vão poder ser divididos em isotônicos ou dinâmicos e isométricos ou estáticos. O exercício isotônico ou dinâmico, ele vai gerar uma mudança no comprimento muscular, né, com uma contração muscular e também movimentos articulares. Esse exercício, ele vai provocar um aumento importante no consumo de oxigênio, além do aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca. A pressão arterial sistólica vai aumentar e a diastólica tende a diminuir, né, pela queda da resistência periférica total. Em relação ao exercício isométrico ou estático, né, ele vai provocar um incremento maior em relação à força muscular, com pouca mudança no comprimento muscular. Durante esse exercício, a pressão arterial sistólica vai aumentar de uma forma bem significativa e a frequência cardíaca e o volume sistólico sofrem um menor aumento em relação ao observado nos exercícios dinâmicos. Em relação aos tipos de treinamento, a gente vai trazer dois que são os mais relevantes, que é o contínuo e o intervalado. Em relação ao treinamento contínuo, tá, ele é aquele que se baseia em um esforço constante durante um tempo determinado. Geralmente vai ser de moderada intensidade, né, para ele durar um tempo maior. Podemos citar como exemplo a caminhada ou a corrida constante, né, sendo que a velocidade e o comportamento das variáveis cardiopulmonares vai depender do quadro clínico de cada paciente. O tempo mínimo sugerido para se manter esse tipo de treinamento é de 20 a 30 minutos por sessão. Em relação ao treinamento intervalado, ele é um exercício ou uma série de exercícios composto por períodos de esforços alternados, com períodos de recuperação, né. Essas recuperações, elas vão poder ser ativas ou passivas. Quanto ao esforço do treinamento, é de alta intensidade a moderada intensidade, né, e vão se usar, geralmente, intervalos mais ativos, repetindo os exercícios que foram utilizados durante o pico mais intenso, só que de forma mais reduzida, com uma intensidade menor, né. Isso, claro, vai depender de cada paciente. Um paciente com uma capacidade funcional mais baixa, né, a gente vai poder iniciar com intervalos de exercícios passivos, né, aumentando gradativamente esses intervalos ativos, fazendo essa transição de repouso, né, de um intervalo mais passivo para o intervalo mais ativo. Tudo isso de forma gradativa, de acordo com cada paciente e com cada característica. É extremamente importante salientar que todo programa de exercício deve ser elaborado após uma boa avaliação do paciente, né, de todas as variáveis necessárias, e de acordo com a necessidade real e atual de cada paciente. Certo? Então, hoje trouxemos alguns aspectos sobre a prescrição de exercícios nos programas de reabilitação, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.physiwork.com.br e ver todos os nossos e-books, cursos, pós-graduações e conteúdos das nossas páginas. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!